Já está disponível para consulta o lote residual da restituição do imposto de renda da pessoa física referente aos exercícios de 2014 a 2007. Quase 210 mil contribuintes vão receber o crédito bancário, que totaliza um valor de 450 milhões de reais. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte precisa acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone 146. De Brasília, Leandro Alarcon.